Abertura Era novembro de 2002, era uma sexta-feira, e eu estava em São Paulo. Dias antes, Luiz Inácio Lula da Silva havia sido eleito presidente do Brasil e resolvi comer numa cantina italiana em Higienópolis, onde eu costumava almoçar com meu pai quando eu ia a São Paulo. Numa mesa próxima havia um grupo de seis ou sete cavalheiros, alguns jovens, outros nem tanto, todos vestindo camisa social e gravata com o laço afrouxado. Pareciam advogados bem-sucedidos ou gente do mercado financeiro, ou, sei lá, executivos de alguma empresa. Estavam todos francamente indignados. Não serve nem para porteiro do meu prédio, disse um. Esse país está perdido, declarou da cabeceira da mesa. Um pau-de-arara semi-analfabeto lamentou o engravatado que era capaz de achar normal comer risoto bebendo uísque com água e gelo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Meu primeiro encontro com o Lula aconteceu logo depois das eleições para governador, em 1986. E quem me pediu que fosse conversar com ele foi Leonel Brizola, a quem me uniam laços de confiança, afeto e fraterna amizade. O que Brizola me pediu foi para sondar o que Lula realmente pensava, o que ele pensava fazer. Voltei ao Rio e contei para o Brizola que, para mim, Lula era insondável, que era inteligente além da conta e que tinha uma intuição que eu havia visto pouquíssimas vezes na vida. Eu lembro que eu comentei com o Brizola que só o panamenho Omar Torrijos e, principalmente, o cubano Fidel Castro eram um estrategista atento e tão intuitivo como Lula. Contei também que, quando Lula se sentia pressionado, era de uma frieza, de uma serenidade impressionante e evitava o confronto. Usava ferramentas de negociador trazidas do seu tempo de dirigente sindical. Mas que eu pressentia, e também disse isso para o Brizola, que se o confronto fosse inevitável, se sua sedução de negociador falhasse, Lula seria um adversário implacável. Um outro encontro aconteceu tempos depois. Lá por abril ou maio de 1994, eu lembro que, nesse encontro, na casa do meu irmão Marcelo, estava o jornalista Ricardo Cotcho, que, além de ser amigo do Lula, funcionava como uma espécie de assessor especial dele, e o publicitário Washington Oliveto. Ao sair da conversa, a altas horas da noite, eu entendi que aquela havia sido uma das poucas, das pouquíssimas vezes na vida em que o Washington Oliveto ouviu mais do que falou. Lula estava entusiasmado e repetia com muito entusiasmo o que ia ganhar. Ele insistia num ponto. Desta vez eu estou preparado. E ele perdeu. Lula esperou com paciência e persistência. E, finalmente, chegou o dia. Um mês depois de ter cumprido 57 anos, no dia 27 de outubro de 2002, o pau de arara, que, quando adolescente, sonhava em dirigir um caminhão pelas estradas, foi dirigir o país inteiro como presidente da República. Naquela altura, sua vida tinha virado uma coisa que ele jamais sequer sonhara nos seus anos jovens. essa trajetória vertizinosa pairava sobre sua alma quando, no primeiro dia de 2003, ele viu seu peito ser cruzado pela faixa presidencial. que tinha um sem fim de projetos, de programas. Queria mudar a cara do Brasil, o país dele, o país meu, e os países daqueles senhores engravatados na cantina do bairro elegante de São Paulo, chamado Higienópolis. Higienópolis. Mas ele queria, principalmente, mudar a cara do país de dezenas e dezenas de milhões de pessoas como ele. Talvez, sem saber a origem, ele tomou como lema uma antiga frase de um dos brasileiros mais luminosos, Darcy Ribeiro. Ele disse que sua missão principal era chegar no fim do mandato com todo o brasileiro, tendo a certeza de que todos os dias teria café da manhã, almoço e jantar. O mesmo homem que nos seus tempos de líder sindical programou e levou adiante greves multitudinárias que ajudaram a derrubar a ditadura e ajudaram a mudar aqueles tempos de breu em tempos de verdade, sobre programar e levar adiante ações que ajudaram a mudar o país, o Brasil. E foi e é contra isso que se faz o que está sendo feito. contra isso, contra esse perigo permanente capaz de ir contra os privilégios de uns poucos, em benefício de uma infinidade de muitos que nunca tiveram e nem devem ter na visão dos engravatados nada. e nem devem ter